E para os leoninos, hein? A carta de leão já fala sobre uma semana lenta, cansada. É uma carta que vai fazer com que os leoninos sintam que a semana não vai acontecer. Então isso acaba trazendo certa dificuldade. Por quê? Porque você acaba percebendo que tudo que você faz vai, sabe, demorar. Não vai trazer grandes resultados. Parece que está tudo travado. Nossa, como vai estar essa semana para leão? Então, a dica é, já que está lento, já pega e fala assim, bem, eu vou planejar coisas que eu não dependa da rapidez, eu não dependa de pessoas, eu não dependa de situações que vão fluir rápido. E um detalhe, vai marcar um compromisso, já marque no seu relógio com uns 10, 15 minutos de antecedência, porque a tendência é você atrasar essa semana. Muita coisa vai estar atrasando o leão. Então, boa semana com pequenos atrasos. Falando em atrasar, eu não sou de leão, mas eu estou atrasada em tirar as cartas da resposta da semana. A gente faz isso no final das previsões. Eu esqueci no começo, mas fiquem tranquilos. Está tudo certo, as cartas vêm daqui a pouco. Vem daqui a pouco. Deve ter gente em casa, vai, meu Deus, eu não pensei na carta. Calma, calma. Daqui a pouco duas cartas para a gente... A gente vai resolver, já. Eu não sou de leão, mas estou atrasada nisso hoje. A gente vai resolver. irler, someone drops para a gente conseguir. É. Alguém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.